E daí a rolinha brimavera hoje? Rolinho brimavera Chique que você tá hoje Você que tá chique, tá linda Tô chique de rosa? Linda E essa calça, que é a calça que daqui a pouco você vai ver Olha ali que coisa mais gostosa, fácil de fazer Facílimo É? Facílimo Então nós vamos fazer hoje Vamos fazer? Eu vou depois fazer meu café gostoso aqui Ah, então tá Posso passar já o cafezinho? Não faz Posso passar o cafezinho aqui? É rolinho brimavera ou bolinho brimavera? Rolinho 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 brimavera Aquela caspinha, como é que faz isso? Nossa, que fácil É fácil? Muito fácil Fica crocante? Crocante Olha lá que bonitinho Bonitinho, você vai pagar baratinho pra fazer Quanto você gastou nessa nossa receita de hoje? Gastei uns 10 reais 10 reais e fez quantos? 12 12? 12 Barato, hein? Barato Barato mesmo Vamos começar então Então vamos lá Vamos passar o nosso cafezinho Adoro Gente, o cheirinho que tá aqui Ô, coisa boa Vó Então vamos lá Ué, vai pro liquidificador, por exemplo? É aqui que você vai fazer a massa? É aí que eu vou fazer a massa Que legal Que legal Então é meio litro de água Meio litro de água Pega a medida certinha, tá gente? Pega a medida certinha Que vai ficar mais gostosinho Porque se você não se coloca água mais A gente ensina as receitas aqui Você erra a medida E fala Poxa, não deu certo Não deu certo, né? Aqui, ó 60 gramas de amido de milho É meio copo Meio copo Meio copo Tá aqui de riquejão? Isso Tá? Meio copo Fica mais fácil Ao som de rock and roll Mas olha só Que coisa E um copo de farinha de trigo Um copo de farinha de trigo Meio copo de amido de milho E meio litro de água Isso E quatro colheres de óleo Quatro de óleo? Quatro de óleo Essa é a massa? Essa é a massa Não vai salzinho, nada? Nada Então aumenta o som que nós vamos bater E estão passando café Aqui é tudo junto misturado Prontinho, a massa Já? Já Olha a música, gente Você já imagina, né? Imagina a cena É isso, eu vou ninguém Nós vamos fazer aqui na frigideira Vamos fazer na frigideira Como se fosse uma panquequinha Isso que eu ia falar Não parece uma panqueca? Parece uma massinha de panqueca Aqui, ó E a frigideira você vai colocar É só dar uma misturadinha Muito legal Posso colocar aqui? Pode, pode pôr Eu coloco o leite ficador Para não ficar aqueles carocinhos, né? Sim Mas pode fazer na mão mesmo Não tem problema Se quiser Assim tá bom? Isso mesmo Tá bom Eu quero saber do recheiozinho dele Aí eu fiz meu suco hoje Com gengibre também Estão vendo o gengibre É tão gostoso, né? É gostoso É bom demais É bom demais Ótimo para a saúde, viu, gente? Muito legal mesmo Vamos lá? Vamos lá Ó Meia concha Se sua frigideira for maior Vai ser maior Legal, parece Você colocou óleo Alguma coisa? Não Só um pinguinho de óleo Você sempre traz essas coisinhas gostosas Para a gente comer Eu vou te dar Vou dar um copo desse suco Para você experimentar Opa, opa Aqui Aí Faz cair Faz cair tudo Aqui ó Vou te dar um pouco desse suco Eu achei Combinado? Combinado Para você experimentar Ia quebrar o vidro Ia ficar tão legal isso Olha verdão Olha que cor mais linda Olha isso Marcinho Saudável, né? Saudável, gostoso Refrescante Coloca na mancheira Experimenta Enquanto ela está fazendo aqui Olha o suco Não, paixão Deliciou Yes Gostou mesmo? Muito bom Tá aí Depois eu vou tomar um pouquinho também Deixar a lancheirinha aqui Vamos lá, gente E aí O que elas estão fazendo? A macia está aí Eu estou fazendo um tipo aqui Porque eu sei que tem que ficar um pouquinho aí Olha Um pinguinho de óleo Mas para esse panqueca Não é, gente Mas não é É o rolinho primavera Depois ele vai para a fritura Aí ele fica crocantezinho Tá Aí ficou gostoso? Você vai deixar ele mais escurinho ou não? Deixar ele um pouquinho escurinho E é assim Se eu não tiver amido de milho em casa Não tem problema Não precisa pôr É que assim a macia fica macia O nosso café já passou aqui, tá? Estamos fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo É isso que eu gosto Vou colocar na garrafa, tá? E aí nós vamos tomar o nosso cafezinho Pode ser? Um café gostoso, meu povo Olha, já está no ponto, Clu Está no ponto? Tá Só bem aí Como diz essa mulher Nós temos um quarto Já está no ponto Só bem Gente, eu me sinto tão em casa com vocês Tão em casa com vocês Isso é muito gostoso Porque aqui a gente dá risada A gente faz café ao vivo Faz de tudo, né? Mais diferente, né, Clu? Hoje tem a dona Carmosina Ontem eu fui passear de carro É tão cansado Você vai passear de carro? Não Você vai dar carona pra alguém, né? Ela entrou Mais uma figura, Carmosina Uma figura Uma figura Conversa bem Porque vai ser gostoso, né? Conversa, bonito Vai ser uma delícia ter esse meu povo E aí, Marcinha? Olha, é meio fácil de fazer Uma panqueinha mesmo Você vai fazer várias, né? Vai fazer várias Tá E depois nós já vamos pro recheio Tá bom Então eu vou falar da previsão do tempo Porque nós vamos colocar o nosso cafezinho já E você em casa Cluara Pinheiro que faz café E a gente vai ficar à vontade Marcinha, só isso aqui já está uma saladona boa, hein? Já, muito boa, hein, Clu? Não é? Muito boa Não é panqueca Não é panqueca Parece panqueca, mas... Parece, não é Como é que fica daquela cor, Marcinha? Ele vai ser frito depois Vai pra fritura Ah, é? É Então tá bom Então aumenta o som Com a bacinha Vai lá Nós vamos colocar aqui um pouquinho de óleo É assim Nós vamos fazer só de legumes hoje Se quiser fazer com carne Com carne de porco Corta bem fininho Com franguinho Pode fazer também Tá Aí tu põe a carne primeiro, né? O que você colocou aí? Então Ó Aqui é o broto de feijão Adoro esse lábio de broto de feijão Uma delícia, né? Toma A cenoura A couve E a selva É couve isso aqui? Couve É? É, bem picadinha Couve branca desse jeito? É, clarinha Novinha Parece repolho? Parece repolho Mas é couve? É repolho Ah, boa! Agora eu conheço Eu tô doida Eu tô doida Ela tá maluca Eu falei Ué, é muito prazer Couve clarinha assim Não conheço É, Marcinha Então a cenoura é cortada bem fininha Bem fininha, ó Aham Um pouquinho de azeite Só um pouquinho Só pra dar uma picadinha aqui Ah, gente Eu tô doida Você tá piradinha Eu também piradinha Nós estamos Mas isso é felicidade, não é? É Bastante coisa a fazer Final de curso Então tá É Você tá no par lá? Tô no par Tô acabando agora Beleza Depois de fazer o mestrado Vamos ver Continuar estudando é bom, né? Vai ser chefe de cozinha, vai? Vou Que legal Deixa eu mandar um beijo Uma doidinha que eu amo muito A Carol Rocha Nossa Carol Você sabe o Carolzinha? Sabe a nossa Carolzinha Que vem aqui no programa sempre? Sim Então, eu fui lá esses dias no Senac Carolzinha, um beijo Sabe o que aconteceu? Ela tá grávida de novo? Nossa Coisa mais linda Tem a Valentina agora Tem a Valentina chegando Coisa lá Um beijo pra você, princesa Um beijo bem gostoso Bem gostoso Mas muito gostoso, tá? E aí, você misturou tudo Ó, misturou tudo A celga A celga Couve Não Não é couve, é repouro Marcinha 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 Broto de feijão Agora eu falei pra brincar mesmo Ah, bom Então tá bom E olha, já tá gostoso assim Colocar um Tem pouquinho de óleo só, né? Só um pouquinho Aí o que nós vamos fazer agora? Vamos pôr um shoyu Shoyu Olha que janta passa de fazer Facílima Agora você vai mexer um pouquinho? Só mexer um pouquinho Precisa que eu vá aí? Agora? Não, tá tranquilo Tá tranquilo? Você colocou o shoyu e agora precisa colocar o quê? Vamos colocar o gengibre? Ah, o gengibre Então tá Porque eu vou mostrar a matéria da minha carmosina lá Bonitinha Vou dar uma dica aqui Eu já falei uma vez, acho que já falei Já falou e eu não aprendi Porque hoje eu descasquei o gengibre com a faca em casa Não é, ó Que fácil que é Mandioquinha, salsa Isso É só pegar a colher, gente Olha aqui E o aroma, né? Que coisa mais gostosa o gengibre, né gente? Muito bom E você vai misturar ali É, eu vou rolar o gengibre ali, né? Você vai colocar um pouquinho de gengibre Isso Vai fazer o que mais? Refogar Depois nós já vamos rechear Tá Então você coloca um pouquinho de gengibre Dá uma mexida ali E enquanto isso Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar Tá no ponto? Sabe aí Pode ser? Vamos fazer isso? Você vai colocar um pouquinho de gengibre Vai cozinhar um pouquinho mais, né? Então, gente Vamos pro sofá? E aí já fez Já colocou o shoyu O disquinho, ó Já tá pronto Ah, o disquinho Ó Prontinho, é Aquela que parece panqueca Que não é panqueca? Que não é panqueca Pra enrolar é só isso aqui, ó Dobra as beiradinhas Dobra do ladinho E aí você faz tipo uma trouxinha Faz uma trouxinha, ó Uma panquequinha mesmo Aí você sela aqui com a clara do ovo, ó Ah, com a clara pra dar a colinha Pra dar a colinha Ela cola? Cola daí? Ela cola, ó A clara do ovo? Ela cola Deixa aqui um pouquinho descansar Ah, por isso que ele fica daquela cor, gente Faz mais um Faz Mais um, mais um Por isso que ela fica Deixa eu pegar ali Pera aí, pega Eu vou pegar Vem comigo Vou pegar aqui Ó que cor mais bonitinha Ó aqui, gente Por isso que ela vai ficar dessa cor Porque ela vai fritar E no meio Olha aqui como é que ele fica Eu ia abrir Mas já tem um abertinho aqui Deixa eu abrir um aqui Abrir um aqui, ó Olha como é que ele fica Ele fica crocante, quer ver? Vou puxar assim Pra não fazer baguncinha Olha aqui Uau E o barulhinho faz assim E fica crocante mesmo Uma coisa boa Crocantinho, né? Deixa aqui Depois a gente vai comer Marcinha Aí frita E tá tudo certo? E tá tudo certinho Faz um molhinho, né? Vamos lá Antes de passar pro camargo Esse prato pra fritar Você esquenta bem Qual que é o segredo? É A gordura é bem quentinha Aham Aí você mergulha ali Mergulha ali E o que demora mais no prato É a fritura só Então tá bom Então fazemos assim Vamos fazer aqui Depois enquanto tá o camargo A gente vai fritando aqui E vai comendo, tá bom? Combinado Acabou o programa já Ah O teu telefone, Marcinha 3028-1220 Vai, ó 3028-1220 Vai Acabou Acabou Você gosta de rolinho primavera? Camargo é com você Um bom programa Para cá Pakğı Cosa de rolinho E vocês Cosa de rolinho O meu Que Or 皆さん Que Obrigado.